E aí, manos, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui no hotel da E3, vocês estão podendo ver, este é o meu quarto, né? O quarto que me hospedou aí. Já tá chegando ao final da E3, consequentemente ao final da minha viagem também. Por causa da demanda da correria, do trabalho, dos melhores coisas que eu tinha pra fazer aqui, eu realmente não consegui trazer a cobertura tão próxima da E3, mas eu tava realmente muito preocupado em ter oportunidades e experiências únicas pra que eu pudesse trazer o conteúdo pra vocês da melhor maneira possível. Esse conteúdo será trazido aos poucos aí. A maioria dos jogos da E3 nada lança amanhã, nada lança no mês que vem. Então, a hora que eu realmente trouxe uma abordagem mais profunda e mais legal disso, eu acredito que vocês vão gostar mais, certo? Vai começar agora uma sequência de três vídeos de unboxing, porque uma das coisas que eu acabei vindo fazer aqui pros Estados Unidos é investindo no meu setup. Eu acho que não faz muito sentido eu ter um canal crescendo cada vez mais, e eventos e coisas do tipo, e a qualidade do meu canal não melhorar. Então eu faço questão de investir numa lente melhor pra vocês terem essa visão que vocês estão tendo agora, numa iluminação, num microfone, no som, nesse tipo de coisa, eu acho que isso é fundamental. Então vão ser três unboxings, sim, e vai começar com um unboxing, mas, sabe que, enfim, eu já gravei um que já tá no PC me esperando, que eu não sei se já saiu ou se vai sair, mas enfim, que é de um notebook muito bolado que eu comprei pra trabalhar, que eu vou usar também pra editar esse vídeo agora. E esse agora é pra melhorar o desempenho no canal, jovem. Sim, é também uma vontade, uma vontade meio pessoal, eu queria isso aqui desde a BlizzCon, e agora eu consegui finalmente comprar, como vocês viram aí, o meu Xbox One Controle Elite, jovem. Sim, eu comprei ele, o Controle do Xbox, porque é o que eu uso no PC, né, eu raramente jogo Xbox, mas é um controle sensácio fucking não. Então agora quando eu for jogar em qualquer plataforma, seja no Xbox ou seja no PC, eu vou usar ele. Eu também achei um adaptador aqui, que eu vacilei muito de ter comprado, um adaptador de controle pra multiplataforma, e eu devia ter comprado ele pra poder usar esse controle no Play 4. Talvez eu vá, eu tentei ir na GameStop, agora tá fechado, talvez eu vá amanhã. E o preço dele era bacana, e é um equipamento que eu acho que pode realmente mudar aí o meu desempenho em muita coisa, porque o controle do Xbox é realmente muito bom, né. E ainda mais tendo o Elite, jovens, que coisa mais gostosa do mundo. Eu queria muito esse controle. Eu vim na BlizzCon no passado, e eu e o Alan corremos muito atrás dele pra comprar, e a gente não achou em lugar nenhum. Eu tô tirando as etiquetinhas, por isso que tá aqui embaixo, tá. E mesmo que eu tô sempre explicando a história, né. Pra quem não sabe, o controle Elite do Xbox é um controle feito pra você melhorar o seu desempenho. Os botões são de ímãs, né, então você pode trocar os botões, o analógico, o iPad, e etc. Além do que, ele vem com aquelas alavanquinhas no fundo também. É um controle sensacional, é um produto oficial. Ele é muito caro, eu acho, honestamente, muito caro, porque ele tem cento e poucos dólares nele. O que é muito dinheiro, por esse valor no Brasil, eu, honestamente, ocuparia nos desencontroles. Mas é um produto oficial, é um produto até meio colecionável, digamos assim. Só que eu acho que dificilmente eles vão deixar de vender. Mas não deixa de ser, acaba um produto colecionável, né. O meu plano pra pegar ele era até comprar um Xbox, né, rachar com o meu pai. Bom, tirei os serinhos de proteção. Ai, tem mais um, really, 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 mas acho que dá pra abrir assim. Não, tem que tirar mais um. Então eu tava com o plano até de comprar um Xbox One novo, rachar com o meu pai, pro meu pai ficar com o console e eu ficar só com o controle. Porque ele é realmente muito bonito. E essa parada de trocar os pads, ele é todo colecionável, ele tem um estozinho. Enfim, é um produto, assim, de uma qualidade muito absurda, né. E quando a Microsoft quer, eles capricham, eles fazem um negócio bom. Só que eu acho, honestamente, ele é muito caro. Eu não sei se todo o desempenho dele vale o preço que eu paguei nessa parada. Ih, tá muito difícil tirar isso aqui, vocês não estão ligados. Mas, honestamente, eu não acho que ele vale o preço que eu paguei, não. Eu paguei caro, sim, no controle, mas é um produto bom. Mas, enfim, vamos ver, eu vou pegar ele na mão e vou mostrar pra vocês exatamente como vem. Vocês devem estar ansiosos tanto quanto eu, porque eu nunca vi o Xbox demorar tanto. Mas é muito cedo de segurança, gente. Deixa que é o último agora. Ah, garoto, foi. Beleza. Então, agora vamos lá, eu vou abrir ele. A gente vai pegar ele de aço aqui, eu sou, e eu acho que é assim a caixa dele, né. Ah, não, ela solta toda. Ok, ela vai soltando aqui as beiras vezes, vai estar surzindo uma caixa verde embaixo. Olha que coisa bonita. Beleza. Olha só isso, malandro. Ele vem numa bolsinha, viado. Que coisa legal. Uma bolsinha personalizada da Xbox. Olha aí. Você tirou ele, no fundo aqui temos ainda a caixa. Deve aqui dentro ter alguma coisa, vamos ver. Normalmente no fundo dessas caixas. E tem mesmo. Eu tirei o fundo aqui, aí tem esse negocinho. Você puxa aqui e ele vem um Quick Setup Guide, certo? Que talvez eu use pra vender a soltar os botões antes que eu quebre alguma coisa. Ver um monte de manuais e etc. Atrás aqui, deixa eu ver, tem mais coisa. Porque tem uma caixinha aqui embaixo. Deve ser o cabo. Mano, se ele não vier, ele não vier um Play and Charge, né. O bagulho não vê um Play and Charge, velho. É muito caro. Se você ver um cabo, ah, vem as duas pilhas. Ele não vê o Play and Charge. Caralho, Microsoft contou de 150 dólares, não vira um Play and Charge. É sacanagem, né, jovens. Enfim, preciso comprar uns Play and Charge também, né. Mas acabou o dinheiro, jovens. Acabou o dinheiro. Vamos dar aquela rasgadinha, show. Ah, vamos lá, gente, abre. Tem aqui, é mais um cabo, mas eu quero mostrar pra vocês o cabo porque ele é diferente também. Ele é mais bonito, ele é trançado, pelo que eu enxergo aqui. E ele... Ah, tô rasgando aqui, vou rasgar junto de vocês aqui. Oi, garoto. Aqui tá o cabo dele, USB, trançado. Detalhezinho verde, como vocês estão podendo ver por aqui, né. O foco segue minha cara, tem que fazer assim. Ó, bonitão o cabo, né. E aí vamos para o controller. Só vou puxar aqui, ó, o zeperzinho. Deixa eu abrir de assim. Olha aí, amigos. Você tá maluco, hein, jovens? Que coisa bonita, velho. Ele já vem com os botões ali atrás, então eu vou ter que sempre manter essa caixinha. Vai ser bom também pra viagem, isso. Encaixado nele aqui, vem os botões, né. Os opcionais aí, ó. De digital e de analógico e tal. Vem o básico. Ah, ele vem instalado com os bagulho elite, mas ali vem os básicos pra eu ter, né. Como é que sai que diz, ó. Eita, ó, aqui ó, tirei um pra vocês terem uma noção. Esse aqui é o analógico. Creio que o esquerdo. Ele é com a elevação dele pra cima, tá vendo? A bundinha dele é pra cima, enquanto o que vem no controle, a bundinha é pra baixo. Eu, particularmente, não sei qual que eu prefiro, não. O zeperzinho tá aqui, você pode trocar ele. Você puxa aqui, ó. Ele é tipo um imã e ele solta, né. Então, eu tenho duas opções de zeperzinho. Tá aqui, ó, o controle sem ele, né. Dá pra usar assim. Meio que é uma bosta. Mas tem o prateadinho. Então, aqui, ó. Eu tenho as duas opções de uso. Tenho o redondinho. Tenho o de pedezinho em cruz. E aí, é só você colocar. Que ele meio que vai sozinho, assim, ó. Um imã. E já era. Eu tenho como já mexer aqui agora, ó. Com o de pé de prateado. Eu não sei qual que eu vou usar ainda. Eu não pensei nisso. Os detalhes dele são em cinza. Aqui atrás ele tem as... Ele tem umas alavanquinhas que eu não sei exatamente pra que que serve. Ele tem um grip diferenciado. Então, ele tem as alavanquinhas que eu não faço ideia do que serve. Ele tem os botõezinhos aqui pra fazer a sign. E ele tem o gripzinho aqui. Ele é maravilhoso. Olha que coisa linda. Nossa, é muito legal. Sério, ele é muito bonito. Resumo que esse negócio é realmente de preferência de montagem. E eu não sei exatamente como que eu vou fazer o meu. Mas eu já tô bem feliz. Só de ter conseguido comprar isso aqui. Dá um tempo atrás. Era muito difícil de conseguir comprar. E agora eu tenho o meu. Ele vai ser provavelmente o meu controle oficial. Agora, por um tempo. Eu não sei por quanto tempo. Mas espero que por bastante tempo. Isso aqui... Ai, tá. Beleza. A tampinha de pilha de bateria. Same shit. As always. Ok, manos? Lindão o controle. Valeu a pena. Eu queria muito, há muito tempo. Então, eu tô muito satisfeito. E esse aqui vai ficar ali no meu setup. Ao meu lado. O controle de Xbox é o que sempre fica ao meu lado. Porque é o que eu uso no PC, jovens. Enfim, a gente tá terminando por aqui esse vídeo. Se você gostou... Não, eu uso um box só pra avisar. Tão de pequeno pra gigante, tá? Esse é o menor que tinha. É a menor caixa. Agora vai vir só as... Mano... Vocês não tão ligados. O próximo vai ser muito bom. Mas o terceiro e último vai ser o maior unboxing que vocês já viram na vida de vocês. É sério. Enfim, manos. Eu vou terminando por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. Um beijinho em suas bundinhas. Depiladinhas maravilhosas. Espero vocês na próxima. E tchau. 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 Tchau.